O social da OAB é conhecida, ela é um braço da sociedade, ela sempre está imbuída de auxiliar a sociedade. Isso se faz de várias formas, através de campanhas, e hoje nós vamos falar sobre um dos braços da OAB, que é a criação do Conselho Municipal da Mulher. São leis que foram, um agrupamento de leis que criaram seus conselhos, acho que em 2011, 2017 e outros anos, elas foram com a perspectiva de você criar conselhos que possam auxiliar a sociedade, os conselhos municipais. E dentro da nossa subseção, nós temos aqui duas representantes, duas advogadas, que são sempre à frente de comissões importantes, para que podamos aqui ter um equilíbrio da sociedade. É a doutora Larissa Paes, a doutora Gabriela Gábia, que estão à frente do Conselho Municipal, e foram indicadas pela subseção para compor esse conselho com outros órgãos da sociedade. Primeiramente, um prazer tê-las aqui. Muito obrigada pela oportunidade, Serginho. A luta pela igualdade tem grandes expoentes aqui pelo mundo. Nós temos aí a Simone de Beauvoir, temos aqui no Brasil Clarice Lispector, artistas e pessoas importantes estão à frente. E desde a criação da Constituição, a necessidade de equiparação, e ela é algo perseguido, o que não é um negócio fácil, uma sociedade... Nós temos aí realmente uma sociedade machista imbuída dos seres, intrinsecamente dentro da nossa sociedade. E essa criação desses conselhos, doutora, são muito importantes aí para a gente resgatar, não resgatar, na verdade, equilibrar algo que, por obrigação, deve ser paritário. Sem dúvida, sem dúvida. O Conselho Municipal da Mulher, ele visa justamente trazer suporte para que as políticas públicas voltadas para a mulher efetivamente aconteçam. E a OAB tem uma cadeira no Conselho, assim como em outros tantos, a fim de mostrar, de fato, como você mesmo disse, o papel social da nossa instituição. E o nosso papel aqui como atuantes na legislação, defendendo a legislação na área jurídica, trazer esse suporte para o Conselho, não só na criação dos projetos, na indicação de sugestões para a criação de políticas públicas, mas também para verificar a viabilidade delas perante a nossa legislação e identificar a conformidade. São braços importantes que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem, na verdade, nós participamos aí de grandes marcos aqui, pedidos de impeachment, estivemos juntos na Constituição de 88, enfim. Ao longo dos anos 60, 70, a OAB sempre foi, teve a sua participação sempre marcante perante a sociedade, e agora ela está entrando em campanhas que são muito sustentáveis, de suma importância para que a sociedade possa se valer de igualdade. É uma proximidade da sociedade, né? Exatamente. Nós, enquanto mulheres e advogadas, é extremamente importante participar do Conselho para a gente construir junto com as políticas públicas essa questão de luta, né? De direito da mulher, de igualdade, de coisas que a gente vem tentando conquistar historicamente há anos. Na verdade, se conquistou, hoje nós temos mais mulheres advogadas do que advogados. O problema todo, Gabriela, é o seguinte, a gente conscientizar as pessoas. Exatamente. E essa, a gente vinha de uma sistemática, onde nós tínhamos os cargos, inclusive, da OAB, eram exercidos por homens. Era uma questão, até porque as mulheres antigamente ficavam mais em casa, os membros advogados tinham filhos e hoje, com a tecnologia, se consegue, você consegue equalizar o tempo. Então, a projeção da mulher, ela é algo natural. Só que, há certas coisas que estavam arraizadas e que é natural de se demorar mais um tempo. O Conselho Municipal da Mulher é algo muito importante para que tenhamos aí esse equilíbrio que é perseguido e seja algo natural, não imposto. A gente tem uma luta de cultura, né, Serginho? A gente, em termos de instituição, a gente já alcançou a equidade aqui, seja na diretoria, nas comissões. Toda a OAB já possui essa equidade de gêneros entre homens e mulheres em termos de atuação, de participação. Mas nós sabemos da luta que a nossa cultura traz para a nossa sociedade. Isso faz com que a OAB rompa as fronteiras da nossa edificação, da nossa sede, que a gente busque, através do município, trazer essa conscientização e esse suporte para a sociedade, que é feito através dos conselhos. E aí, o Conselho da Mulher tem justamente esse objetivo, de trazer para a sociedade políticas que tragam para a mulher o suporte necessário, que culturalmente elas não tiveram, a fim de que elas tenham o devido subsídio para que elas possam ganhar cada vez mais espaço, mas também ter a sua devida proteção. Exatamente. Você falou uma palavra proteção. Os conselhos, eles são criados justamente para auxílio ao município das suas políticas públicas. E nós temos aí uma explosão em feminicídio? Não, não temos uma explosão. Ela sempre aconteceu. Nós não tínhamos a informação. E hoje nós temos a informação. E essas políticas são criadas para quê? Exatamente. Para a defesa da, por exemplo, de uma questão básica, não estou falando nem em alcance, no mercado de trabalho, porque é uma coisa que está natural que está acontecendo. Mas, por exemplo, de proteção à mulher, legislação, aplicação. A OAB, ela está nesse papel, na sua função institucional, ela está exercendo isso perante, para auxílio da sociedade, não só dos advogados, como todas as mulheres, porque nós somos importantes para isso. E a definição é justamente como a Larissa falou, para que pudermos chegar nesse ponto. Veja, eu vou exemplificar até uma das pautas que a gente tem conversado bastante lá. Alfabetização. Mulheres que não possuem alfabetização, ou que são semi-analfabetas. Então, assim, é muito mais profundo essas discussões que são levadas no conselho. Como é que nós conseguimos, por exemplo, quantificar? Como que conseguimos chegar nessas mulheres? Porque a informação, a gente sabe que ela, hoje em dia, é muito mais fácil. Mas existem alguns grupos que não conseguem ter esse acesso. Então, é importante. Não, eu estou colocando os temas importantes, já vem na minha cabeça, o abuso. São várias questões. Abuso a meninas, o abuso infantil. Nós temos essa questão da analfabetização, nós temos a questão do feminicídio, nós temos a questão da alocação no mercado de trabalho. ou seja, esse equilíbrio dentro e até que o que a mulher tem que fazer se submete. O que as pessoas não entendem é que homens e mulheres têm que ter a mesma oportunidade, o mesmo reconhecimento, mas são distintos. Então, é que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem os danos primários e os danos secundários, é que podemos chamar dessa forma, né? Eu sempre digo que nós temos cinco letras, quando falamos de violência contra a mulher, que a gente precisa guardar. F, M, P, P, S. A violência contra a mulher, ela não é só física ou sexual, como as pessoas muitas vezes acreditam. Então, a gente tem a violência física, a moral, a patrimonial, a psicológica e, por fim, a sexual. E esses outros tipos de violência, eles são tão danosos quanto aqueles mais conhecidos. E a gente tem aí os danos secundários, que é, por exemplo, quando a gente fala de violência patrimonial, violência patrimonial, ela é caracterizada quando a mulher, ela sofre algum tipo de lesão à sua área financeira, seja porque ela trabalha, precisa dispor da íntegra da sua renda para o seu parceiro, seja quando ela não possui possibilidade de administrar a sua própria renda ou quando ainda é em período de trabalhar. E aí a gente tem aí o dano secundário, porque ela sofreu um dano inicial, mas aquele dano secundário, a mulher que não trabalhou, ela não tem um histórico de vida profissional, como ela vai ser inserida ou reinserida no mercado de trabalho. Então são dores da sociedade que o Conselho busca mapear e buscar as devidas soluções com as cadeiras aí preenchidas não só pela OAB, mas também pela sociedade civil que identifica e também dá suporte para que esses danos, eles possam ser efetivamente solucionados ou ainda minimizados. Porque a gente sabe que solucionados, a gente tem aí uma questão que também demanda a informação trazida para o ente público nesse sentido. É, a função, é muito importante aqui destacar na entrevista, são a função do Conselho, o porquê a OAB nomeia, então essa função é social claramente detectada aqui, qual é a função do Conselho, o objetivo do Conselho, e realmente explicar aqui o porquê existe isso. Porque são questões aí que não foram dirimidas. No Brasil, as mulheres começaram a votar em 1934. Então, de 1934 para cá, são algumas conquistas que elas tiveram. Mas ainda que tenham conquistas, e ainda que no mercado de trabalho você tenha uma exposição maior em cargos de chefia das mulheres, pela competência, naturalmente, mas você ainda tinha questões enraizadas, dificilmente, onde as mulheres não conseguiam. Isso falando em um escalão maior, de alta performance, com ciôs e tudo mais. Ainda é uma resistência, que está sendo quebrada. Então, é quebrada com ações, com conversa, com diálogos. E ainda precisa ser muito quebrada, né, Lari? Exatamente. Como você faz isso? Através de conversa, diálogo, a cultura mostrando, quer dizer, questões que possam quebrar e chacoalhar a sociedade. Nós temos outras questões que envolvem o Brasil em desenvolvimento de um país pobre, questões que atingem as mulheres em escala, assim, inimaginável. Que são agressões, ausência de possibilidade de trabalho, quer dizer, enfim, tem a licença maternidade, onde a mulher muitas vezes não consegue, e ela acaba tendo filhos, falta de informação, falta de educação sexual, falta de situações. E aí, claramente, a gente tem a obrigatoriedade de, através de conselhos e tudo mais, exercer essas políticas. Isso, exatamente. O que eu costumo dizer quando a gente fala de exercer efetivamente o nosso papel social é que a gente trabalha com três fases. A primeira fase é a informação, a segunda é a informação da conscientização, na verdade, porque muitas pessoas sequer têm a consciência de que elas possuem aquele determinado direito, sequer possuem consciência que em algum momento elas estão sendo violadas, que em algum momento existe alguma coisa sendo infringida, né? Então, a gente primeiro traz a informação no que diz respeito à conscientização da população, no segundo momento, a informação a respeito de qual conduta tomar, o que fazer, agora eu tenho uma consciência sobre o que está acontecendo comigo, agora, o que eu posso fazer diante disso? E depois da iniciativa efetivamente tomada, qual é a eficácia disso? Então, a gente passa por uma terceira etapa. Então, todas as políticas públicas, toda a participação da UAB no que diz respeito a isso, não cuida somente da origem do problema, mas por todas as suas etapas para que a gente possa efetivamente ter uma resolução efetiva de cada caso. Sim, perfeito. A prevenção, ela seria muito melhor que a remediação. E eu acho que, mas geralmente a gente trata da remediação, porque já aconteceu o que está ruim na cabeça de todo mundo, que não é errado, não é errado, é errado. Mas a gente se pergunta, essa, o conselho se reúne em quanto tempo? E depois dessa reunião, a produção documental disso é encaminhada ao município, à Secretaria da Mulher? Como é que se desenvolve a sistemática entre a periodicidade? Como é que é? As nossas reuniões, elas são mensais, mas a reunião do conselho como um todo. Dentro de cada conselho, existem câmeras setoriais que debatem temas específicos. Então, nós temos a câmara setorial, por exemplo, de legislação, que é a que nós participamos, nós trazemos suporte para cada tema de maneira mais pontual. E a reunião do conselho como um todo acontece de maneira mensal. E aí o conselho, a depender das deliberações trazidas em cada reunião, encaminha isso ao município para verificar a viabilidade de cada proposta que foi ali apresentada. Tá. Ah, que bom. É, eu acho que as políticas públicas são sempre interessantes. E a gente deixar claro e nomear aqui o papel da subseção de santo perante ao auxílio à sociedade, é, assim, na verdade, é algo que fazemos, é o que é o propósito da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Ela exerce um papel de guardião dos nossos, dos colegas, dos advogados e guardião da sociedade. Isso, historicamente, é claro, porque participamos dos momentos de grande relevo nesse país. Mas, esse tema é que é muito importante, esse tema que a gente tem que reforçar pra que acabe e a gente não abra hoje, antigamente, os jornais, hoje a internet não veja mais feminicídio, não veja mais estupro de menores, não veja tantos menores tendo crianças, crianças tendo, gerando crianças, questões que o Brasil mesmo, o governo, não consegue abraçar todas essas questões. E é muito importante a gente trazer aqui em pauta, trazer a baila dessa discussão, porque só discutindo, só refletindo, é que a gente vai formar uma sociedade futura desprovida de preconceito e com toda a consciência de como tem que agir. Na verdade, é uma desconstrução, historicamente falando, de algo que está enraizado, certo? Então, o que é importante também falar que lá no nosso, no Conselho, é feito todo um estudo, Serginho, com os principais assuntos que, de fato, afetam as mulheres. Então, foi como eu te disse, desde a alfabetização, passa pela violência, mas acho importante dizer que não é só a violência, são muitos mais temas que nós precisamos ali construir para desconstruir o que as mulheres sofrem. hoje em dia. E, na verdade, tem coisas que não foram nem construídas, né? Exatamente, exatamente. E essa falta de reflexão em determinados temas afetou muito. Por exemplo, essa questão das crianças, adolescentes que estão grávidas. Isso é um problema que pode acontecer com qualquer adolescente, mas, principalmente, em regiões menos favorecidas. Até mesmo em questão de saúde, né? Sim, em regiões menos favorecidas. Elas morrem. Então, questões cruciais como uma menina que ficou grávida há 11 anos e aí foi... Exatamente. E a gente não pode ser sensível a não falar sobre esse assunto. Nós temos que falar porque tem decisões que tiveram consequências que poderiam matar a criança. Foi, foi. Essas questões, o nosso país, ele não mete o dedo na ferida. E aí, precisamos colocar, nós precisamos resolver, rever. Por isso, esses pontos são importantes. Essas questões, questões no norte do país, índias são estupradas em regiões, as meninas são prostituídas nos garinfos, você tem na região nordeste, na região sudeste. Quer dizer, esses são pontos de obrigação se falar. Nós estamos compelidos a falar sobre isso. É, justamente por isso que toda a conduta, todo o proceder do conselho, ele não é somente preventivo. Nós buscamos efetivamente o mapeamento dos fatos, entender o que está realmente acontecendo em cada região para que as soluções sejam alcançadas de maneira regional dentro do município também. E aqui vale a pena destacar que quando a gente fala do município de Santos, nós não estamos nos referindo apenas do canal 1, o canal 7. Nós temos regiões mais afastadas desse núcleo, como a zona noroeste, principalmente a área continental, mais distante ainda, que necessita de igual o suporte, mas também tem demandas específicas. Então, solucionar, buscar a solução para as demandas apontadas nessas regiões, mas de acordo com a demanda que cada uma delas necessita. Então, é importante que a gente tenha isso muito claro, que o papel do conselho não é somente buscar um cenário ideal através de medidas preventivas, mas é efetivamente buscar soluções de acordo com cada necessidade apresentada por essas regiões. E você trazendo a principal cidade aqui, talvez a maior cidade seja Santos, e não a principal, todas são importantes, mas a maior cidade Santos, e ela pode servir de exemplo para as outras cidades da Baixa da Santista que passam para o mesmo problema. Nós temos aí São Vicente, Praga, Guarujá, e as questões que tem lugares também que tem zonas de pobreza e tudo mais, e que tem que ser abrangidas, que você formando uma boa remediação ou prevenção, você auxilia todos para que todos tenham o mesmo ideal, compartilhem o mesmo ideal e a mesma produção documental e legislativa. Então, é muito importante. Esses temas são, para nós, aqui da Subsessão, realmente são temas que nos fazem e nos enchem realmente de orgulho pelo trabalho exercido, porque essa é a função, pelo menos quando eu vejo e quando estou aqui exercendo frente ao programa o meu trabalho, é o que eu entendo que é a função da OBE, auxiliar institucionalmente os nossos colegas advogados para que possam ser protegidos, com suas operativas garantidas e ser alocados no mercado de trabalho, ver perspectivas boas para que a profissão realmente possa, seja reconhecida com a relevância que ela tem, mas também a nossa função social de auxílio, porque isso aqui, o programa, inclusive, não é composto só para advogados, o telespectador ali está assistindo pela região inteira da Baixa da Santista e ele está vendo que ele pode contar aqui com a gente, se ele tem problema, às vezes eles vêm aqui, nós encaminhamos os órgãos, Quer dizer, isso aqui é uma casa da cidadania, uma casa para a população e casa para o advogado e isso aqui nos enche de alegria, eu quero agradecer aqui e parabenizar pela indicação e pelo trabalho das duas, que também fazem essa e outros trabalhos importantes aqui, dentro da casa, o trabalho, a doutora Gabriela bem ativa e a doutora Ararista já faz alguns anos também estar aqui, sempre exercendo a frente de comissões, então, isso me traz muito alegria falar sobre sistemas, porque eles são importantes e de extrema reflexão a todos nós. Eu quero agradecer e parabenizar. Brito, obrigado pela presença. Muito obrigada, Serginho. Legenda Adriana Zanotto